Ó, com cego andei e perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu e o seu sangue perdeu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi Meus pecados cartigado em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Calditoso é então este meu coração Conhecendo o excesso amor Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz Pra salvar um pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi Meus pecados cartigado em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz